Jair Bolsonaro e Donald Trump sendo presos, o mundo se livrando de duas topeiras. Trump perdeu a eleição para John Biden e, ao que parece, planejou a invasão frustrada do Capitólio para impedir sua diplomação. Bolsonaro perdeu para Lula e, numa tentativa frustrada golpista, a Praça dos Três Poderes em Brasília foi invadida e depredada. Trump anunciou sua prisão hoje, terça, 21, e convocou o protesto. Protestem! Recuperem nossa nação! Então, nesta terça-feira, 21, Bolsonaro entra descontrolado na posse de Michele, no PL, e chora com medo da prisão. Já Lula deu exemplo a Bolsonaro e Trump de estadista, preso por 580 dias. Lula, em 2018, foi preso sem provas pelo ex-juiz Sérgio Moro, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro, Para que não caiba dúvida do conluio criminoso de ambos, Moro recebeu do eleito Bolsonaro o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. Moro, que deveria ser preso, foi condenado pelo STF por suspeição e perseguição ao ex-presidente Lula. Lula retorna triunfalmente em 2022 e se elege presidente, derrotando Bolsonaro. Bolsonaro é aliado de Trump, até em tentativa golpista. E lugar de golpista é na cadeia. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção. E aí E aí